Ademais, hoje as pesquisas sérias, tem aqui alguns pesquisadores, estou vendo aqui o João Menezes, neurocientista, dentre outros, as pesquisas sérias sepultaram ou deveriam ter sepultado a crença em qualquer função útil do direito penal na questão das drogas. A crença na função de prevenção, seja geral, seja específica, seja especial, que costuma se atribuir ao direito penal. Direito penal não serve para prevenir condutas ilícitas ou condutas reprováveis. Os estudos do saudoso professor Alessandro Barata, as pesquisas do Albrecht, do Hasselmer, dentre outros, revelam a exaustão que a pena, por maior que seja essa pena, quer dizer, não adianta ficar aumentando pena, aumentando pena, não previne condutas criminosas. Se não previne nenhuma conduta criminosa, não adianta ficar insistindo no direito penal das drogas. O direito penal se mostra incapaz de evitar o consumo de drogas.